Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua joaninha congelada. Gente, tá muito frio, mas tá gostoso. E eu vou estar levando vocês aí pra estar conhecendo o meu bairro congelado. E se você quiser aí conhecer, quiser saber um pouquinho mais de como é morar em um bairro assim, ó, que está completamente congelado, olha. É só estar continuando assistindo aí o vlog comigo agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando eu era criança, Eu sempre me imaginava que um dia eu iria morar em um lugar frio. É engraçado como são as coisas da vida, né? Eu tinha certeza, eu falava pra minha mãe que eu não tinha nascido naquele lugar, que um dia eu iria morar em um lugar gelado. E aqui estou eu, há mais de 10 anos nesse país, e sou feliz. Agora dá uma olhada como que eu estou caminhando. Com gelo até o pescoço, como a minha mãe fala. Gente, então essa é uma sensação, assim, incrível. Deixa eu fechar agora que o negócio está apertando. E aí, eu sei que eu estou caminhando. E aí, eu sei que eu estou caminhando. Pessoal, eu estou aqui no lago que ele está praticamente congelado. Olha, está vendo? Ainda tem um pouquinho de água aqui, olha. Ali está congelado. E aqui atrás de mim, estão todos os gansos, cisnes, espatos, que não quiseram fugir da Islândia. Eles ficaram aqui esperando com que a gente venha dar comida pra eles. E a maioria dos moradores dão comida. Olha, se eu der um passinho a mais, eu posso correr o risco, porque o lago ainda não está totalmente congelado. Uma coisa que eu fico um pouquinho de pena é que eles, olha, eles estão me seguindo aqui todinhos. Olha, eles estão atrás de mim, está vendo? Esperando com que eu dê alguma comida pra eles. Olha, olha que lindo. E todos esses animais são selvagens. Esses que estão aqui, porque eles sabem que no inverno a gente... Está observando, olha. Onde que eles estão pisando, ali seria fundo. Mas como já está aí congelado embaixo, eles conseguem colocar o pezinho deles. Olha, uma parte está congelada, a outra não. Daqui uns dias vai estar completamente congelado desse lado. Aí realmente eles precisam muito da ajuda de todos nós, pra que nós possamos trazer alimentos pra eles. Olha como são lindos esses animais. O cisne é um dos meus pássaros prediletos. Deixa eu voltar aqui, porque aqui já está correndo risco. O cisne é um dos meus pássaros. Aqui, olha. Dá para a gente ter uma noção da espessura que é o gelo. Olha que imagem linda para você. Antes de vocês me perguntem qual é a sensação de morar no país desse, é como se fosse você estar dentro de um freezer, sabe? Completamente congelado. Aí você se protege e entra no freezer. Mas olha, o ar é maravilhoso. Gente, eu vi nos comentários também, muitas pessoas falaram como vocês conseguem sair de casa, fazer esportes. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa época do ano para esporte. O cabelo me deixa um pouco cansado. Os animais estão querendo me atacar aqui, eu não trouxe um pouco de comida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.